Nossa, olha esse canal, hein, gente? Bombando de vídeo, né? Oi, tudo bem? Meu nome é Marcos, esse é o Aline da Ribalta, já se inscreve, curte o vídeo, e aí, porque vai ser muito bom. E hoje eu vou falar um pouco, né, de um assunto um pouco mais contemporâneo, mas ainda assim dentro do que a gente costuma trabalhar aqui no canal, que são, é um musical, né, agora com uma nova turnê nacional, que foi anunciada e tá pra começar agora, no mês de julho de 2023, caso você esteja vendo esse vídeo depois, e turnê nacional você pode entender como eixo Rio-São Paulo, né, como essas coisas normalmente acontecem, e pra teatro musical, né, mais São Paulo do que Rio ainda por cima. Novamente, porque o Rei Leu, ele já veio outra vez aqui pro Brasil, faz quase 10 anos que ele saiu de cartaz no mesmo lugar onde ele vai estar agora, né, que é no Teatro Reno, aqui em São Paulo, ali na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, pro lado do centro. E esse musical já rodou o mundo inteiro, tem 30 anos de cartaz, e ele ainda consegue captar semanalmente 2 milhões de dólares, né, isso no que fica na própria Broadway, né, nos Estados Unidos. Eu não tenho certeza do valor que ele capta semanalmente ao redor do mundo, né, saindo desse, do lugar onde ele originalmente foi inaugurado. E esse, o musical, ele foi, foi não, né, ele é ainda o segundo musical mais caro produzido como saída inicial, né, como investimento inicial pra se fazer a produção, que foi 36,9 milhões de dólares pra ser feita a produção. Se a gente for pensar em termos de produção, a gente costuma comparar com algo que é mais próximo da gente, né, não de quem tá acostumado com teatro, mas com outro tipo de mídia, né, porque 36,9 milhões é um filme, digamos, quase independente, se a gente for pensar, né, mas a comparação, ela não funciona quando a gente pensa que um filme, por mais que ele tenha um valor, sei lá, custou 40 milhões pra ser feito, só nos Estados Unidos, se for um filme de uma produtora grande, normalmente ela passa aí em torno de 4.200 salas só nos Estados Unidos, onde a gente, desculpa, chutei, onde eles conseguem recuperar esse valor de uma forma muito mais rápida, né, porque você tem essa exibição em larga escala, diferente de um musical, que ele vai ser durante um bom tempo ali, pelo menos, dependendo do musical, vai ser feito só, apresentado em um lugar, pela mesma equipe, dia a dia, às vezes, dependendo duas vezes ao dia, mas, normalmente, é uma vez por dia ali, e se der muito certo, todos os dias da semana, quando não, isso acaba rolando só entre quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né, não são todos os dias. Quando um filme, sei lá, ele pode estar em 4.200 salas de cinema, mas em uma sala ele pode ser exibido três, quatro vezes ao dia, dependendo, né. E pensando também que, por ser uma das mais caras, com 39,32... 36,9 milhões de dólares de investimento inicial, é um valor muito grande, por conta de a maioria das produções da Broadway, tá? Não tô falando do Zezinho, do teatro Zezinho Guimarães, aqui da esquina, que o investimento é 2 reais, um clipes e um chiclete mascado. Na Broadway, as peças musicais costumam ter um investimento inicial em torno entre 8 e 12 milhões, né. Isso eu tô falando na época que ela foi produzida, que é 1997. Então, eu não sei se esse valor reajustado pode ser até outro se bobear, pra mais ou pra menos, a inflação também tá alta, né, mas, às vezes, o reajuste acaba sendo pra baixo, dependendo da desvalorização da moeda. E, além de que, né, o retorno financeiro pra isso é medido de uma forma diferente, né. O gasto que você tem pra uma produção de teatro não é só você fazer a produção, você tem também os gastos fixos, que ela precisa ter pra continuar funcionando. Como os atores que estão no palco, né, que ele não grava o filme uma vez, e aí, depois, ele só recebe royalties. Senão, ele tá todo dia lá atuando a peça, né, porque não é uma gravação. Manutenção de cenário, de vestimenta, que tem que ser a cada apresentação. Normalmente, tem ali um ajuste, alguma coisa. Peça de roupa que descola, pintura de ornamentos. Pessoas que trabalham no próprio teatro, né, como limpeza do espaço, manutenção, contas, funcionários, o próprio espaço em si. Então, tipo, dois milhões de dólares semanais, o que você consegue tirar, mas esse daí é o quê? É o lucro. O dinheiro que eles ganham é muito mais que isso, eles já descontam, porque a manutenção, ela é cara, parece que não, mas é um, é um, é muito grande, né, é muito dinheiro. E o investimento pra que isso funcione também é muito grande, né, não é só retorno. E alguns fatos interessantes em relação ao Rei Leão é que esse foi o primeiro musical da Disney que foi feito especificamente pra ter um pouco de diferenciação dos trabalhos da Disney, né. Quando eles decidiram fazer essa produção, eles queriam fazer algo diferente do que eles já estavam acostumados a fazer, principalmente em seus parques, que já tem os musicais que passam diariamente lá pro público e de outros musicais que já tinham feito turnê em outros lugares, como a Bela Férias, que é o que acontece com produções da Disney, pelo menos, né, que em se falar em musical, espera-se que tenha grandes cenários, ornamentos, vestimentas, palco gigantesco, e isso daí sempre muito pautado no que já foi feito, né, sempre muito baseado no filme, então vira uma coisa muito espetacularesca, né, é algo muito grandioso. E aí pra esse trabalho eles resolveram contratar uma diretora que era muito alternativa, né, que ela não trabalhava com essas coisas muito espetaculares, assim, né, no sentido de muitos ornamentos ou extremamente fiéis com o que a gente já tá acostumado no musical. É, acostumado assim, né, que a gente vê por aí, pelo menos nos cinemas. que é a Julie Taymor, que ela é diretora, ela é esculturista, né, ela faz... Todo diretor de teatro tem um pouco de cenógrafo, de executor de adereços, então ela vem muito mais dessa área experimental de trabalho. E isso foi até um acerto, né, porque nas primeiras reuniões que tiveram com a Julie Taymor, a primeira coisa que ela tentou garantir foi que a visão criativa dela tivesse alinhada com o que a Disney queria pro tipo da produção dela. Ela queria garantir que o espetáculo dela não fosse uma produção que, por exemplo, seria muito característico de Las Vegas, né, com espetáculo com personagens metade humano, metade animal, esposa no palco, gente voando pra tudo quanto é lado. Ela queria que isso fosse muito mais característico dentro de algo... saindo um pouco do musical e entrando mais pro teatral, né, que tem uma diferença muito grande entre trabalhos musicais, o visual dele e o visual de trabalhos teatrais, né, tipo, digamos que... o musical, ele é um super espetáculo, o teatro, geralmente, ele tem um pouco o pé mais no chão, né, então, a ideia dela era trabalhar um pouco esse pé um pouco mais no chão. E saindo de Las Vegas, ela decidiu colocar o olhar mesmo onde essa produção foi pensada, né, tipo, ela decidiu ir viajar pra África do Sul, conhecer e estudar mais o lugar pra ter certeza de que a produção dela fosse muito característico do que realmente a história em si do Rei Leão tentaria passar. e não que fosse uma adaptação, né, fantasiosa e bizarra que é o que costuma acontecer. E na época que eles começaram a fazer a produção do Rei Leão, a Disney tinha acabado de comprar um teatro na 42ª Avenida de Nova York, que é uma das regiões ali da própria Broadway, né, que era o Teatro New Amsterdam, que era um teatro extremamente decadente. Comprado não, né, na época eles alugaram o espaço, reformaram todo o espaço pra caber ali na média de 1.700 pessoas, pra a partir dali eles comportarem naquele lugar todas as produções da Disney e é onde até hoje passam todas as produções oficiais, né, tudo que é feito e produzido da Disney de musical é ali que passa. E antes do espetáculo, né, oficialmente estrear, eles usaram, após a reforma do lugar, eles usaram pra estreia do filme Hércules, que tava sendo lançado na época, depois pra alguns concertos de Rei Davi. E aí em seguida, oficialmente, com o espaço já testado, tudo certinho, estrear o musical O Rei Leão, que a gente conhece hoje, né. O que realmente acabou sendo um marco muito grande pra Disney, né, entrando assim pro hall, de vez pro hall de produções musicais extremamente importantes e relevantes no mercado. O céu da Disney na época, o Michael Eisner, não queria as produções parecidas com o de parques temáticos, investiu no abstrato e no imprevisível, né, você já, quando você vai ver um musical da Disney, se ele é muito fiel ao filme, você já sabe o que você vai ver, né. O Rei Leão, ele tem um quê de imprevisível, você não tem tanta ideia do que vai virar, o que vai acontecer ali, por mais que você já conheça a história. Com a contratação da Julie Thurman, ele conseguiu fazer isso, né, colocar a Disney em um outro patamar de musicais. Que ela conseguiu ter o olhar, né, e ainda assim sendo gerenciada, porque a gente pode ver que a Julie Thurman, ela, sem ser gerenciada em um outro musical, ela gasta muito mais e infelizmente fez um dos trabalhos, a gente pode dizer, acho que o investimento maior que já teve em termos de musical e que não deu certo, né, que foi o musical do Homem-Aranha, que eu lembro muito bem ali nos anos de 2013, 2012, falando muito na TV disso daí, e é um musical que não deu certo e foi investido mais de 70 milhões de dólares. mas aqui ela foi muito mais contida, né, eu acho que como uma empreitada nova dela em uma super produção, porque por mais que ela já fosse reconhecida e tivesse o seu legado, ainda assim não eram produções tão grandes com uma empresa tão grande como a Disney, mas a gente tem aí a característica que ela conseguiu trazer e que é muito do trabalho dela, pelo menos até então, né, que é pensando muito no lugar onde ela estava trabalhando, trazer uma infusão de cores, que é um espetáculo à parte no musical do Rei Leão, personagens que eram usados como escultura, feitos à mão, né, como parte do cenário, e 232 bonecos e fantoches que fazem parte do elenco, né, e isso tudo sendo controlado por humanos. Ainda bem que por humanos, né, porque se não fosse por humanos, por quem seria? O que fez com que o musical, em outubro de 1997, né, que foi a data da sua estreia, assim que lançado, já fosse direto, considerado um dos melhores musicais da época, indo para um patamar muito importante dentro da Broadway, o que mais pra frente ali, obviamente, pagaria todo o investimento inicial que foi feito, e que no ano seguinte levaria seis Tony Awards, né, e a Julie Damer também como um Tony Award melhor diretora, melhor musical e algumas outras técnicas, sendo a primeira mulher a ganhar esse prêmio. E isso, assim, em mais de 50 anos da premiação já existir. E ainda mais, mais de 250 anos das produções na Broadway terem começado, né. E aí, só um parênteses, né, como a gente está acostumado com o que a gente vê aqui de teatro, é bom sempre frisar, né, a Broadway que eu estou falando, ela é um distrito em Nova York, que são algumas avenidas que são, que ficam os principais teatros que comportam musicais, não só teatro com peças teatrais convencionais, mas são mais focadas em musicais, que aí tem desde pequenas produções até grandes produções, né, e aí tem até o termo off-Broadway, que são musicais que pretendem em algum momento para a Broadway, que estreiam ali na off-Broadway, que é um pouco, um distrito um pouco maior ali da região, e que o Tony Awards, ele surgiu principalmente para premiar essas produções que são realizadas nessa região. Ele começou a fazer essa premiação em 1949 e vinha com essa proposta de fomentar o trabalho de musicais dentro ali da própria Broadway. Esse musical, até o ano passado, já tinha faturado mais de um bilhão de dólares com quase 25 anos, eu acho que eu falei 30 lá no começo, buguei, com quase 25 anos desde a sua estreia, isso no mundo inteiro, sendo um dos musicais mais longos, né, da Broadway. E aí, lembrando, né, já faturou mais de um bilhão, sabemos que tem filmes que ficam três meses em cartaz, fazem muito mais que isso, mais lembrando que é uma peça de teatro, né, um musical que é apresentado ali entre cinco e sete vezes por semana durante 25 anos e fez um bilhão. E não um filme que fica, né, como foi dito, em três meses, quatro meses em cartaz, em 4.200 salas só, os Estados Unidos, sei lá, se a gente for pensar no mundo inteiro, deve ser pelo menos o dobro ou triplo de salas de cinema. E aí a gente vem para a produção brasileira, né, que é de 2012. Ela teve, a Disney contratou o Gilberto Gil para fazer uma adaptação das músicas para o musical. E na época, eu lembro, muita gente elogiando, mas muita gente reclamando também, porque, pensa-se como adaptação, não só você traduzir o texto, né, porque você está um cachorro latino aparecendo aqui no fundo. Quando a gente vai adaptar alguma coisa que já existe, a gente tenta ver o regionalismo da produção, né. Então, as falas, o texto, ele tem muitas características americanas por ser uma produção americana. Quando é adaptado para o brasileiro, Gilberto Gil, ele muda falas, ele troca letras de música, tenta fazer com que ali funcione de um jeito melhor para a gente. Porque, dentro da própria característica linguística do lugar, tem muita coisa que se for traduzido para a letra, não vai fazer sentido nenhum. E isso não só no Brasil, né, tipo, no mundo inteiro, quando essa peça já foi, ela tem essa adaptação para que funcione para as pessoas daquele lugar, né. E aí, uma curiosidade, tipo, os únicos lugares no mundo que mantiveram fiéis à produção original, né, no texto, é a própria inglesa, né, não tem como, porque foi feita na língua inglesa, e a alemã. Por quê? Não sei, porque nem a língua alemã, né, é tão fácil de ser entendida, falada, e faz tanto sentido traduzir de um para o outro, né, então, não sei o porquê. E aquela também, né, se você quer ficar reclamando de originalidade, se você quer que seja feito fiel ao original, sei lá, quer o original, então vai ler Hamlet, que é a história original, inspiração original do Rei Leão, ou vai ler o mangá, que todo mundo fala que é plágio, né, o mangá, ou o anime, né, do Ozuma Tezu, de 1950, né, então aí você quer originalidade, vai na, vai na, vai na Idade da Pedra, então, da produção, tá? Ou se não, vai ver o filme e para ali, não vai assistir o musical. E ainda, em 2012, né, quando a gente teve a produção, ela vindo pra cá, claro, né, que elas procuram atores brasileiros, né, pra fazer parte do elenco, pra fazer a tradução também, o Simba, adulto, ele ficou com Tiago Barbosa, isso em 2012, e agora, em 2023, ele vai ser interpretado pelo Thales César. E, como curiosidade, é, o papel do Rafiki, assim como em todas as produções do, do musical, é, Rei Leão, não só no papel do Rafiki, mas outros atores em outros papéis importantes também são feitos por atores sul-africanos. E, nessa produção de 2023, vai ficar a cargo da Zama Magudulela, não sei se eu estou falando o nome dela certo, me desculpe se estou falando errado, que ela, né, já fez parte da produção do musical, não só essa versão aqui do Brasil, mas como outras ao redor do mundo. E, bem, eu tive a oportunidade de assistir o musical em 2012, sim, é uma coisa, muito maravilhosa, é incrível, assim, é fora do eixo de coisas que a gente vê em, pensa como musicais da Broadway, né, ele é muito bom, dessa vez, provavelmente, eu não vou ver, porque a gente sabe que investimento é alto, né, mas, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês tiverem sugestões de outros musicais que vocês querem ouvir falar, ou seja, de outras produções específicas, deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal, compartilhe, muito obrigado, até mais, tchau, tchau.